Eu abri uma empresa no sonho de ser um empresário, de ser bem sucedido, mas essa empresa foi o fracasso. Eu adquiri uma dívida de 100 mil reais. Meu nome é Lourival, eu sou empresário no ar de transporte, de rodoviário de cargas. Eu abri uma empresa no sonho de ser um empresário, de ser bem sucedido, mas essa empresa foi o fracasso. Fiquei devendo na praça, fiquei cheque sem fundo, fiquei sem nome. Faltou o básico, muitas das vezes luz cortada, água cortada e uma vergonha. E muitas das vezes chegava em casa, além da situação que era, crítica, sem o que comer, e ainda está o dono do que está no nome, o veículo, o caminhão, está na minha porta. Queria tomar o caminhão, tomar o carro. Além disso, eu vim de outra denominação, eu era diretor dos diáconos e tesoureiro, e eu que notava as pessoas, o nome das pessoas e o valor de cada um. E eu notava o meu nome lá, mas eu roubava Deus, porque eu colocava o meu nome lá, mas eu não dava dízimo. Então, eu chegava, trazia da igreja, que recadava para pessoas carentes, recadava alimento, fez cesta básica, e eu era um dos que trazia para casa, para comer. Então, vinha com a ajuda, inclusive da igreja, além da família, que me ajudava com cesta básica, mas trazia da igreja também. E a pessoa olhava para mim, como empresário, achava que era uma empresária bem sucedida. E eu, por dentro, aquele fracasso, aquela derrota, aquela angústia de pessoas olharem para mim e não sabiam o que estava por dentro de mim. E eu, envergonhado, com vergonha de voltar para casa, com medo novamente de chegar em casa e ter mais uma cobrança na minha porta. E eu me considerava um chefe de família fracassado, que eu pensava comigo assim. Eu nasci para ser pobre e eu nasci para não ter nada. Minha vida vai ser assim, vou morrer assim, no fracasso, envergonhado, porque realmente é muita vergonha. Você saber que está com essa situação de no dia de amanhã não ter dinheiro para comprar um pão, um leite, então você não consegue dormir. Você amanheceu o dia, o que eu vou fazer que eu não tenho nada para fazer? Até que um dia eu chamei minha esposa. Vamos numa igreja grande? Eu falei para você, menos universal. Porque a igreja universal é uma igreja grande, mas menos universal. Vamos procurar uma igreja grande onde ninguém nos conhece. Nós vamos buscar a Deus e ninguém sabe da nossa vida, nós estamos nessa situação, mas nós vamos lá, nós fazemos a nossa oração, vem para casa, ninguém nos conhece. Eu ligo a televisão, a televisão é de 14 polegadas. Eu liguei a televisão e estava no programa, estava na reunião do Bispo Macedo. Ele estava no Santo Culto. E eu liguei e aquilo me tocou e eu prestei bem atenção e assisti todo. E ele falava de um Deus grande, um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que mudava a vida das pessoas. Tanto é que tinha uns testemunhos, mostrou alguns testemunhos, testemunhos grandes, coisa grande, e era de uma fogueira santa. E eu voltei para casa e fiz um convite, falando meio baixo com a minha esposa, com medo da reação dela. Falei assim, vamos na Igreja Universal amanhã? Ela, por minha surpresa, falou assim, eu ia te convidar para ir na Igreja Universal amanhã. Então aquilo já me fortaleceu. Eu falei assim, Deus está falando com nós. E assim nós fomos na Igreja Universal no dia seguinte, num domingo. Quando lá cheguei, eu prestei bem atenção na reunião toda. Aí o Bispo estava pregando da campanha da fogueira santa. E eu não questionei, perguntar o que era a fogueira santa. Ele me deu um envelope e eu fui para o altar pegar o envelope. E eu me lancei. E ali a certeza era tão grande, uma revolta e a certeza tão grande que Deus ia fazer algo. E eu me lancei na fogueira santa. Eu fui com tudo. Mas na hora que eu peguei o envelope, Deus me pediu não só o valor. Deus me pediu o cargo de diácono. Deus me pediu que eu viesse para o altar, mas eu me lançasse no altar. A minha vida. Não era só o valor no envelope. E sim o meu orgulho, a minha infidelidade, porque eu era infiel. Eu era infiel. Deus pediu aquele orgulho, o orgulho que eu tinha de empresário. Meu empresário falava, mas tinha orgulho. E Deus me pediu tudo. Aí eu vim com tudo para o altar. Até que chegou o dia de cumprir meu voto e eu subi no altar. Eu desci dali um gigante, na verdade. Muito forte. E eu sabia que Deus era comigo. Quando eu desci do altar, eu recebi o espírito do altar. O espírito da fé. O espírito de sabedoria. O renovo. E aquilo, eu me fortaleci. No dia seguinte, dado que eu subi o altar, o telefone já tocou. Eu já fechei cliente. Já estava acertando a minha dívida. Negociado e acertando toda a minha dívida, que era 100 mil de dívida. E as coisas começaram a acontecer. Hoje, a empresa, que é a mesma do passado, fracassada. Hoje, a empresa, eu dou emprego para 35 famílias. Direto e indiretamente, 35 famílias. Ela tem hoje 23 caminhões. Tem 33 carretas. Hoje, tem carro da empresa. Eu tenho carro novo meu de uso. Minha esposa tem carro novo dela de uso. Nós temos uma empresa dentro do condomínio, o melhor condomínio de São José dos Campos. Condomínio fechado. E nós temos apartamento hoje próprio. E são tudo pagos. Não tem nada devendo, não. Eu não sou diácono. Não sou pastor. Mas eu sou a própria benção. Porque eu tenho o Espírito Santo. Hoje, eu abençoo a minha esposa. Eu abençoo minhas filhas. Eu abençoo meus gerros. Hoje, eu tenho um patrimônio milionário. Eu tenho uma família linda. Mas o que eu tenho mais importante é o Espírito Santo. Hoje, eu sou cheio do Espírito Santo. Eu morrer hoje, eu tenho certeza da minha salvação. Que é o bem mais precioso que eu tenho. É a maior riqueza que eu tenho. É o Espírito Santo. Eu tenho um patrimônio milionário. Eu tenho um patrimônio milionário. Eu tenho um patrimônio milionário. Eu tenho um patrimônio milionário.